Fala galera, tudo na paz? Bom, meu nome é Alexandre Santos, sou músico e guitarrista e hoje começa aqui mais um Trocando Uma Ideia e hoje eu quero trazer algo aqui pra vocês que é sensacional que é esse pedal aqui, galera o AMB Bronze eu quero aí deixar uma dica pra vocês aí de gravação eu fiz aqui uma música, gravei uma música durante essa semana ao qual nós vamos fazer um vídeo e eu gravei as bases com esse pedal aqui e eu quero dizer pra vocês e mostrar qual foi o resultado ainda não tá mixado eu quero mostrar pra vocês o sinal vindo direto do pedal e como eu fiz aqui todo o esquema, beleza? então, antes de começarmos aí esse vídeo eu gostaria de pedir pra que você que ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal deixa aí o seu like e depois no final do vídeo deixa o seu comentário, beleza? então, bora lá galera para conhecer um pouquinho desse pedal aqui sensacional bora lá? então galera antes de tudo eu já quero aí agradecer o pessoal da MB Pedais ao Arthur, ao Daniel e toda a família MB ao qual eu também faço parte e cara muito obrigado aí e abraço pra todos aí da MB Pedais, beleza? então galera eu quero mostrar pra vocês a minha cadeia de sinal que eu usei aqui, tá? pra poder fazer a gravação das bases, tá? mas antes eu quero falar um pouquinho desse pedal, cara porque esse pedal ele foi um pedal construído baseado no Mark 5 da Mesa Bug da Mesa Bug baseado no Drive Mark 5 da Mesa Bug, beleza? então cara esse pedal ele tem um som maravilhoso é... né cara e... e assim o resultado que ele entrega pra gente é maravilhoso então se você não conhece ainda os pedais da MB se você ainda nunca ouviu falar por favor conheça, beleza? entra no site vou deixar até aqui embaixo aqui o endereço do site entra lá e conheça um pouquinho dos produtos da MB, tá? também o canal aqui tem review o canal do Oziel o canal... nossa tem muito review aí que a galera fez né falando sobre os pedais então fique à vontade e quiser fazer uma pergunta é só enviar pra gente beleza? então ó eu vou um pouco prender a imagem tá? a tela né do do que tá rolando né na... que eu fiz na gravação tá? e antes eu vou mostrar aqui a sequência dos pedais tá? você vai ver que é bem simples minha guitarra entrou aqui no case né aqui o meu case eu já fiz ele com todas as entradas e saídas embutidas no próprio case então a minha... o sinal da guitarra entra direto no... no... no pedal ele tá vindo a entrada o sinal do pedal tá vindo aqui né no... no drive da MB passando do drive o drive da MB ele tá entrando na pedaleira Moer G200 né que... ao qual eu fiz um... um preset clean onde eu só uso gabinete delay quando eu eu quero usar e eu uso mouse gate pra... pra poder né dar aquela... não deixar muito... não deixar o ruído as vezes que gera até por causa da eletricidade que não é muito legal e... e do... e do G200 ele vai direto pra placa né e... e da placa cara eu não tô usando mais plug-in sabe eu acho assim que... que o som que já tá me gerando é um som massa entendeu depois caso se eu quero abrir um pouco o som mexer um pouco mais o som da guitarra eu faço depois mas com o equalizador e só não mexo mais nada e muitas vezes na real eu acabo nem mexendo muita coisa tá sabe eu acabo as vezes nem mexendo na verdade porque dentro da mix acaba ficando legal tá então eu vou mostrar aqui eu vou mostrar aqui né a sequência pra você ver que o que eu tô falando pra você é a... é real entendeu e depois eu vou estar mostrando vai ficar a tela vai ter eu vou mostrar pra vocês a tela do computador e eu vou falando com vocês também aqui beleza então vamos nessa eu vou mostrar Então galera, aqui eu vou mostrar pra vocês aqui então as guitarras, tá? O jeito que tá aqui no projeto, tá? Então eu fiz o que? Eu gravei as duas guitarras, né? Daquele jeito que eu falei pra vocês a linha, né? O sinal, como ele tava saindo do pedal, a MB bronze, indo pro MOA G200 e entrando direto na placa. É isso que eu fiz, tá? Eu vou abrir aqui, quer ver? Eu vou abrir aqui. Aqui eu fiz o que depois? Eu joguei um equalizador aqui, mas eu só cortei mais uma região na parte mais grave um pouco. Mas eu vou tirar ele aqui, ó. Vou tirar ele aqui, tá? Então eu tirei ele aí. Eu abri um pouco os médios dele e cortei um pouco do grave, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês o som do pedal direto ali do que eu falei pra vocês, tá? Então aqui eu fiz o que? Eu gravei duas guitarras, eu uso a dobra, né? Eu gravo uma vez, depois eu gravo outra vez, né? E abro o LR, né? E daí dá um efeito bem bacana, assim, no som. Então, se eu abrir aqui a mix, você vai ver que, ó, essa guitarra e essa guitarra são as guitarras bases, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Então é aqui, ó. Ó, essa guitarra. Opa. Essa e essa. É isso mesmo. Ó, essas duas guitarras aqui são as guitarras bases, entendeu? Então, aqui é uma outra guitarra que tem um arranjo lá no meio da música. Essa música aqui é um projeto que a gente vai fazer um vídeo, acho que próxima semana aí, ou na outra, mais tardar, a gente vai lançar esse vídeo. É uma música da banda P.O.G. chamada Alive, tá? Então, é, beleza. Então vamos ver qual é que é o som aqui, tá? Vou soltar aqui o som da parada, pra vocês escutarem o som. Vou fazer o seguinte, vou soltar um lado só, tá? Ó, mutei o soleiro aqui, pra você escutar o som de uma guitarra. Depois eu vou soltar das duas guitarras, tá? O LR, no caso, né? Então esse é o som da guitarra. Deixa eu tirar o metrônomo aqui. Esse é o som do... Aí que vai rolar. Deixa eu tirar o tá. Deixa eu tirar o tá. Tá, o outro lado. Deixa eu tirar o seu. Vou soltar o matérico. Tá, o outro lado. Tá, o outro lado. Vou deixar rodando aqui, tá? Depois vai surgir mais as outras duas guitarras, que é um, que nem eu falei pra vocês, que é um arranjo, né? Que tem na música. Eu vou soltar ela aqui, porque tá chegando já. Mas, vê que legal já o som, cara, sem fazer nada. Tipo, o som do pedal, o som que tá ficando meio quente. Tipo, o pedal da guitarra, que eu mostrei também, pode ser muito, né? Tipo, eu vou soltar aqui, ó. Cara, se soltar aqui tudo, tem uma pressão legal pra marcar. Tipo aqui, ó. Tipo, o ciclo com a baterta. Tipo, o zanca. Bom, é isso que eu queria mostrar aqui pra vocês E é isso aí, galera Então galera, quero agradecer a todos vocês Que curtiram o vídeo, que assistiram o vídeo Que também já se inscreveram no canal E que sempre está acompanhando os trabalhos que eu venho fazendo aqui no YouTube Então galera, peçem mais uma vez Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Deixa o seu like aí Se você não curtiu também, pode deixar o dislike Não tem problema, tá? Aqui a casa é nossa, beleza? Deixa seu comentário, o que você achou dessa dica O que você achou do som do pedal O que você, qual que é, sei lá Uma dúvida que você tem Deixa aí e conforme os passares dos dias Eu vou respondendo aí a todo mundo, beleza? Então galera, grande abraço Quero agradecer aí novamente A MB Pedais A Santini Luthier E o Ateliê da Música Por apoiar o meu trabalho Beleza, galera? Grande abraço pra todos vocês E até mais Fui!